Então galera, este é um sapato que eu customizei para o casamento da minha sobrinha Larissa. Foi feito na última hora, faltando um dia para o casamento, que ela tinha mandado uma mulher fazer a customização deste calçado. Mas ficou horrível, a mulher fez muito mal feito. Ela foi um trabalho assim, digno de repúdio. Muito mal feito mesmo, e ela ficou muito frustrada, ela chorou. E aí ela não sabia o que fazer, e ela trouxe para mim consertar. E como estava em cima da hora, eu fiquei meio transtornada, mas eu disse, não, vou fazer. Aí o que eu fiz? Tirei tudo aquilo que a mulher tinha feito. Ela tinha feito uma colagem com manta de estraz, mas muito mal feita, muito mal cortada. Aparecendo tudo branco do sapato, ficou muito feio. Aí foi o que eu fiz. Eu tirei tudo, lixei o sapato, passei cola branca de artesanato e colei setinho nos dois pés. Quando secou o setinho, eu recortei todinho e coloquei, apliquei a renda branca. Coloquei cola branca também, cola de artesanato, né? Aí colei a renda branca. Depois que secou, eu passei duas de mão de cola branca, né? Para fixar bem. E depois que estava completamente seco, eu envernizei com verniz spray de secagem rápida. E depois de seco, eu coloquei as meias pérolas. Ficou um trabalho muito bonito, o acabamento perfeito. Digno de uma princesa. O acabamento ficou perfeito. Não aparece nenhuma pontinha do calçado antiga. Completamente coberto. E o que é melhor? Bem fixo, né? Não corre o risco de descolar, de soltar a customização de descolar. Não, ficou excelente. Todo mundo gostou. Ela fez muitas fotos com ele. Inclusive, ele virou capa da... Do Facebook do rapaz que fez as fotografias dela. Recebi muitas encomendas. Porque realmente ficou muito bonito. Ele pode também ser usado para 15 anos, para formatura, para primeira comunhão. É uma customização muito simples e muito fácil. E ficou show de bola. Só para vocês verem que é possível customizar. Às vezes você tem um sapato em casa que está desgastado, está feio. E você pode transformar em uma joia, em uma obra de arte. Tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou, dá um likezinho. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí